Salve, salve, gurizada aqui do canal Repórter Lacerda no YouTube. Tudo certinho com os amigos? Pedir para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos aí para você receber as notificações. É muito importante que você faça isso para o canal continuar crescendo. Vamos falar um pouquinho de Inter, Semana de Grenal e Semana Decisiva também no que tange julgamentos. Vamos começar contextualizando. Cudê e D'Alessandro foram denunciados pela Procuradoria do TJD aqui do Estado após a confusão do Clássico Grenal em Caxias do Sul. A Procuradoria denunciou os dois porque os dois teriam ofendido o presidente da Federação Gaúcha, Luciano Watson. Bom, o Inter, pela parte da manhã, conseguiu fazer um acordo para livrar o técnico Eduardo Cudê. O acordo foi uma multa de R$ 5 mil. Essa transação foi feita e o Cudê está liberado para treinar o Inter no Grenal de amanhã na Arena OAS. Mas o D'Alessandro não teve esta situação aceita e foi a julgamento. Bom, o julgamento, que durou duas horas e meia, começou com o voto do relator dando três partidas de suspensão e R$ 25 mil de multa. Os outros auditores discordaram do voto e, no final, pela maioria dos votos, o D'Alessandro está fora por duas partidas e recebeu uma multa de R$ 5 mil. Um auditor ainda votou por uma partida de suspensão sem multa financeira. No final, então, o D'Alessandro ficou punido por duas partidas e R$ 5 mil de suspensão. O Internacional vai amanhã entrar com efeito suspensivo lá no TJD do Rio Grande do Sul e o relator do caso vai analisar se dá esse efeito suspensivo para o Inter ou não. E se conseguir esse efeito suspensivo, o D'Alessandro vai para o jogo. Se não conseguir, o D'Alessandro é desfalque da equipe colorada para esta partida. Mas todos sabemos que o D'Alessandro, apesar da sua história em Grenais, hoje ele é reserva. Thiago Galeardo é o grande titular. A nossa maior preocupação, com todo respeito, era sobre Eduardo Cudê. Que bom que ele está liberado. Pessoal, vamos falar sobre a chegada de Yuri Alberto agora, jogador que foi anunciado ontem pelo Internacional. Como é que foi essa tratativa? Bom, o Internacional tinha para receber do Santos algumas parcelas da venda do Eduardo Sacha. Mas três dessas parcelas atrasaram. E com isso o Inter poderia ingressar na Justiça para pedir um juros de R$ 2 milhões. O que o Inter fez? Ligou para a direção do Santos e disse, nós não vamos entrar na Justiça pedindo esses R$ 2 milhões de juros, de euros, perdão, R$ 2 milhões de juros, mas em contrapartida vocês liberam o Yuri Alberto para nós. O Santos prontalmente acertou, aceitou, né? Desculpa, para tanto falar a gente erra as palavras aqui. Mas prontalmente aceitou a proposta e o Yuri Alberto assinou com o Internacional. A dívida do Santos pelo Sacha com o Inter continua. Só esses juros que não tem mais o Inter não vai cobrar na Justiça, tá certo? Gurizada, time para o Clássico Grenal. O técnico Eduardo Cudê tem uma dúvida. Musto ou Lindoso? Lindoso recuperado está disponível. Eu quero saber de vocês agora aqui na live. Quem vocês escalariam? Musto ou Lindoso? Eu vou dizer, eu vou ler todos os comentários. Bota aqui, eu quero o Musto, eu quero o Lindoso. Eu acho que o Inter tem que ir com o Lindoso. Eu acho que a bola, a saída de jogo do Internacional, a bola fica mais redonda com o Lindoso do que com o Musto. Então, por esse motivo, eu botaria o Lindoso nesse Clássico Grenal. E depois também o Musto fez umas Mzinhas aí, que não deixa ter crédito nesse momento. Então, um provável time do Inter que eu escalaria para este Grenal, com a suspensão do Sarávia, Rodinei no seu lugar, naturalmente, seria Marcelo Lomba, Rodinei, Bruno Fux e Vitor Cuesta, com o Moisés. No meio campo, teríamos o Lindoso, eu botaria o Lindoso, Bosquilha e Edenilson, Marcos Guilherme, Thiago Galeardo e Paolo Guerreiro. É esse time do Inter que eu escalaria para o Clássico Grenal 426, que vai ser realizado na Arena OS amanhã, 21 horas e 30 minutos. Vamos ficar ligados, vamos ficar também ligados às situações extra-campo, para saber se o D'Alessandro vai conseguir esse efeito suspensivo. Yuri Alberto chegou em Porto Alegre hoje, 7h15 da noite, foi para o CT do Inter, recebeu as boas-vindas do pessoal, amanhã faz exame e, se der tudo certo, pós-Grenal, quinta-feira vai ser anunciado como novo reforço do Inter, e aí o Inter encerrando o ciclo de contratação. Tá certo? Pessoal, antes de encerrar o vídeo, pedi para você deixar aquele like e dizer o seguinte, estamos com uma liga no Cartola só para os membros do nosso YouTube. Precisa ser membro? Não precisa. Quero participar, Lacerda, como faço? Escreve aqui embaixo nos comentários, quero participar, que nós vamos entrar em contato pelo WhatsApp com você, para explicar melhor, tá bom? Se cuidem, sorte para nós, vamos, vamos, Inter amanhã, após o Grenal, tem mais vídeo do Lacerda aqui no canal do YouTube.